Você sente que você é uma pessoa meio não criativa, não sabe fazer nada, meio que tipo Poxa mano, eu queria saber fazer mais coisas, queria criar as coisas, desenvolver as coisas Então já coloca o nóis, porque hoje eu vou te mostrar como ser criativo Fala galera, muito bem vindos a mais um vídeo aqui desse canal Hoje a gente vai falar sobre criatividade Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer pra vocês Um quadro que eu tô surgindo aqui pra vocês De como se preparar pro mercado de trabalho Como não ficar pensando só em faculdade, em como passar na faculdade Vou trazer coisas pra vocês de alternativas Coisas que vocês precisam aprender e saber, sei lá, saber ser na vida Pra que você seja alguém, tá ligado? Independente do que você esteja fazendo Faculdade, curso técnico, se tiver trabalhando num mercado Todas essas dicas vão valer pra você, combinado? A primeira coisa de tudo é a gente entender a etimologia, a origem da palavra criatividade Que vem do latim, criare, que significa a capacidade de criar, produzir, desenvolver algo Provavelmente né mano, você não deve ter essa capacidade assim como eu também não tenho Mas a gente tenta evoluir isso, tenta desenvolver isso Então a primeira coisa de tudo assim, que tem que ficar claro pra gente Tanto pra você quanto pra mim É difícil até pra mim acreditar um pouco nisso Às vezes eu fico em dúvida Mas a criatividade não é algo que você nasce com, não é um dom que você simplesmente Meu Deus, eu sou um artista, só os artistas podem ter criatividade Não, caô, você pode desenvolver isso aos poucos Com algumas dicas que eu vou te dar, você pode ir tentando melhorar um pouco mais a criatividade Eu tento, não é fácil, eu vou te ser sincero Eu tenho muita dificuldade também de ser uma pessoa criativa Mas a criatividade não tá só na arte Ela não tá só em você pintar, em você criar Ela também tá em coisas que você pode fazer na vida E aí se liga na primeira dica Deixa eu ver a primeira dica que nem eu lembro dessa porra Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando Primeiro de tudo, é toda vez que vier uma ideia Que seja uma ideia louca, uma coisa nada a ver Anota num caderninho Então sei lá, pô, podia existir um abridor de latas Que fosse um super robô Que desse spray e batesse no... As vezes a gente tem essas lombas, né? Eu costumo ter assim, não sei você Vou ter que te passar uma receita Mas se você tiver, anota Anota, anota no caderninho Tira um caderninho só pra isso E vai anotando as suas lombas, as suas ideias A segunda coisa é você relaxar Assim, pessoa estressada, que fica pensando muito Tentando fazer muita coisa Nunca vai ser criativa Então as vezes assistir um filme, né? Vê uma série, que provavelmente tu curte bastante uma série Eu curso também E muitas vezes eu tô assistindo uma série E eu acabo pensando em uma coisa que eu tava Tentando descobrir em outra situação Então você provavelmente tá estudando pro vestibular Sempre tem dessas, né? Tipo, ah, você pode fazer um esporte Que você vai tá estudando as matérias Porque você tá fazendo outra coisa Tem umas lombas assim Então pode ser interessante pra você A terceira dica, que é algo que eu já até falei aqui no canal várias vezes Pode se ligar aqui no vídeo Que eu já falei sobre você abrir a mente Você conhecer novas pessoas Fazer parte de novos grupos sociais Isso pode fazer toda a diferença Então andar com o roqueiro Andar com o emo Andar com o funkeiro Andar com o playboy Andar com o favelado Tudo isso vai te ajudar Você trocar uma ideia Você conhecer novas coisas E conhecer novos jeitos de ver o mundo Isso vai aumentar a sua criatividade Por consequência Não tem jeito Quarta dica Eu acho que é a mais importante de todas Eu tenho que falar E é Não esquece de dar um like nesse vídeo E se inscrever nesse canal Mano Você não tá inscrito ainda Eu sei que você não tá inscrito Então se inscreve agora Que essa dica vai fazer você ser mais criativo A quinta dica é Experimente coisas novas Então faça coisas que você nunca fez Vá pra lugares que você nunca foi Se você estiver no dia a dia Que você sempre faz aquele caminho Faz um caminho diferente Tá ligado? Experimenta um dia comer Com a mão esquerda Ou com a direita Se você for canhoto Faz coisas diferentes Tenta se arriscar Eu acho que não é nem só o lance de se arriscar Mas é o lance de você inovar Sabe? Inove Tente fazer as coisas de um jeito diferente E a sexta dica É importante porque assim Quando você faz coisas diferentes Todo mundo tá acostumado A galera costuma te chamar de louco Então não se importe Não se importe de ser chamado de louco De ser chamado de crazy Os caras considerados mais crazies nesse mundo Foram os que inovaram bastante Steve Jobs Bill Gates Essa galerinha Albert Einstein Todo mundo achava que os caras eram muito loucos E os caras trouxeram muitas coisas inovadoras pra gente Que a gente usa hoje com muito orgulho Então a galera do iPhone aí Que bate no peito A maçãzinha mordida é minha mesmo E todo mundo gosta muito desse estilo Porque alguém inovou e foi um louco Então se você curtiu essas dicas Não esquece de colocar aqui nos comentários O que você já tem feito pra tentar ser criativo O que você acha que impede você de ser uma pessoa criativa E já cola com nós Cola com nós que é sucesso E aí E aí E aí